Olá, tamo aqui no Grounded, hoje eu vou tá explicando como vocês vão conseguir comida infinita aqui no game, tá? Mas antes, se inscreve aí no meu canal, deixa um like pra mim que é muito importante, tá? Agradeço desde já e vamos pro vídeo. Ó, é o seguinte, vão precisar de quatro estruturas dessas daqui, tá? Você vai colocar aí, preferência num local reto assim, né? Que não tenha tanto desnível. Vamos vir pegar o piso de grama, colocar aqui. Beleza. Vamos precisar dessa paredinha aqui. Eu vou mostrar toda a estrutura primeiro, depois eu monto e aí eu volto. Mas vamos lá, vou mostrar toda a estrutura primeiro, porque eu acho que assim fica mais simples, né? É... Vocês vão precisar de uma rampinha, tá? Pode ser essa aqui mesmo. Vou colocar aqui no canto também, só pra... Ficar bonitinho. Beleza, vai colocar as rampas em toda a volta da estrutura. Ó, o seguinte, a estrutura é essa daqui, tá? Só com isso daqui já é o suficiente pra você conseguir fazer o farm infinito de comida aí no jogo. Se você quiser uma estrutura um pouquinho mais bonitinha, mais bem acabada, assim e tal, você pode usar os seguintes materiais aqui, né? As seguintes estruturas. Suporte de andar em cada ponta, você vai colocar um em cada ponta aqui, ó. Beleza. Vai vir aqui, teto de canto quadrado do telhado, né? O que você quiser... Colocar aqui, ó. Daí vai ficar com o teto aqui, vai ficar mais... Opa! Fica mais bonitinho, né? mas se eu não quiser também isso aqui não tem muita importância não eu vou construir aqui assim que eu terminar de construir essa estrutura que tem que coletar mais um material com o material acabou aqui aí eu volto e mostro como é que ficou e mostro como fazer o farm né que isso daqui é estrutura e aí agora eu mostro vou mostrar como que termina o farm de fato beleza terminei a estrutura aqui você vê que fica fica bonitinho né estrutura que fica legal e aí como é que é como é que é feito farm tá você vai vir aqui dentro vai dropar cogumelo ZZ ou qualquer outro botão você tiver jogando no console o botão para você largar no chão né o meu aqui é o Z que eu tô jogando no PC fechou aqui é só esperar que os gorgulhos eles vão vir subir aqui para comer cogumelo e vão ficar presos aqui dentro tá eu já tenho um orgulho ali daqui a pouco ele caiu nossa armadilha aqui e aí depois é só você vim e matar os gorgulhos aqui você vai ter comida infinita sempre certo que você quiser só dropar os cogumelos aqui eu vou dar um tempo vou vou pausar aqui esperar o tempo passar um pouco e daí eu volto eu acho que ele já tá vindo aqui ou nossa primeira vítima ver ó isso daí tem um que ir avançado hein e se vocês virem na se vocês forem na casa de vocês aí dormirem não vai adiantar tá não vai aparecer um monte ali tá ligado não é assim que funciona é ele só vem aqui se se você tiver acordado sei lá você sai daqui vai fazer alguma aventura aí vai pegar algum chip é farmar alguma coisa aí quando vocês voltarem vai tá cheio de bicho aqui tá ligado e que já tem um aqui dentro daí é só vocês matar ele vem e mata e põe para na churrasqueira ali filho tá ligado e é isso mano para mim infinito de alimento aqui no ground eu te ajudei deixa um like para mim se inscreve que vai me ajudar demais tá tamo junto é o seguinte uma dica a gente fazer fazer em locais que não fique dessa forma aqui ó que ele não consegue subir aqui tá vendo e lá tá tentando subir para cair na armadilha só que ele não vai então tente colocar em locais que fique mais ou menos assim ó aqui ó aqui é perfeito tá ligado se ficar todo o quadrado assim vai ficar ficar bem mais funcional a sua armadilha aí beleza beleza